O Corinthians, porque quem estava em cima dele era o Bambu, e aí quando a bola chega no Matheus, Matheus gira... Olha só, olha aí, estamos vendo aí o craque, o ídolo Fred! Pedido a semana que vem, enfim, é questão de decisão do treinador, a verdade é que o conjunto do Fluminense facilita... Pra dar uma suada, pra entrar em campo, vem Fred! Vem Fred! Vem aí Fred! E Neida também, viu Luiz? Fred em campo, nos seus minutos finais. E lá vem Fluminense, no talento de Fred, faz o toque, é pro Willian, ajeitou, Jesus pegou a mão na bola! Falta pro Fluminense, Fred bateu, fica na barreira. Grande área, lá vem Fluminense, o toque pro Fred, bateu! Gol! Fred! Fred, com o escudo do Fluminense no Maracanã! Fluminense 4, Corinthians 0, Fred, ele vê o bala entrando, sai pra festa! Fred, o Carmona... Que clímax, hein, Luiz? Que roteiro, hein? Que roteiro, hein? Chorando, Fred! Ele tá chorando, Fred! E ele comanda os companheiros, eles vêm pra torcida do Fluminense. E aí Vamos lá, vamos lá.